Alô, Valéria, pode mandar entrar o próximo candidato, por favor? Sim, obrigado. Senta. Boa tarde, senhor Guri. Guri de Uruguaiana. Sim. Você trouxe o seu currículo. Permiso. Ah, português básico e gauchês. Sim, gauchês avançado. Pero gauchês é sub-idioma. Sim, mas claro, gauchês, idioma. Não sabe o que é gauchês, pelo amor de Deus. Aqui, o senhor sabe, por exemplo, o que significa? Flor de tuna, camotinho de mel campeiro. Pedra Moura das Quebradas do Ianduí. Pois então, gauchês, idioma. E o senhor tem experiência na área de exportação, importação? Pelo amor de Deus, senhor. Eu fui criado desde Piá, fazendo o Shiba ali, transportando, quer dizer, transportando mercadorias, né? Exportando, importando mercadorias ali de Libris para a Uruguaiana. Pelo amor de Deus, senhor. Olha, a gente passava contra, não é contra a bandeira, nós passava mercadorias, né? De um lado para o outro, tem uma larga experiência, pelo amor de Deus, é verdade. Não, não, não. Não, não, não. Isso, eu queria saber se o senhor, senhor Guri, já teve alguma empresa, já trabalhou em alguma empresa, né? Sim, sim. Eu tive uma empresa muito importante. Eu travi... O senhor Guri, quem fala espanhol aqui sou eu, você apenas fala português ou gauchês, se preferir. Xê, não só trabalhei em empresa, como eu tive a minha própria empresa. Sim, e o que aconteceu com essa empresa? É, faliu. Ah, faliu. E qual era o ramo da empresa, o ramo? Erótico. Montei uma sex shop baguau. Xê, o que eu vendia de calcinha comestível, sabor picanha, sabor charque, vendia arrelho, barranco portátil. E o que vendia muito era vaca em Flávio. E o senhor, assim como funcionário, é uma pessoa responsável? Mas demais, muito responsável. Inclusive lá no meu emprego, o senhor era muito famoso, porque sempre que dava uma merda, o pessoal falava que eu era o responsável. E você tem alguma recomendação da última empresa que trabalhou? Sim, claro, xê, claro. Inclusive a recomendação que eles me deram é que eu procurasse outra empresa para trabalhar. Muito bem, senhor Guri. E qual seria o seu objetivo para este emprego? Pois olha, doutor, eu não vou negar, xê, sendo bem objetivo. O meu objetivo é financeiro, é, mas por uma boa causa. Todo o meu salário vai ser destinado a uma família carente. Ah, que rico. Muito bom, muito bom na família carente. Que família é essa? A minha, no caso. A minha família é muito carente, viu, xê? Barbaridade. Carente, uma barbaridade. E além de tudo, a minha patroa Silvia Helena sofre de problema de pressão. Ah, isso é muito sério. Muito sério, xê. Ah, problema de pressão não é fácil, viu, xê? A minha patroa Silvia Helena está sempre me pressionando para eu trocar a TV da sala, quer comprar essas modernas de plasta, e depois fica lá, é forno de microondas, não sei o que lá, sempre, sempre é impressionante, sempre. E diga-me, senhor Guri, qual o seu maior defeito? Meu maior problema, eu vou confessar, é memória. Às vezes me dá aqueles, como você diz, lápis de memória, né, xê? E eu fico, mas isso eu sei por quê, sabe por quê? Porque, agora não me lembro por que que é. Não, mas eu acho que não é memória. Agora que eu estou me lembrando, o meu maior problema, saculé, é indecisão. É isso aí, indecisão. Ou é memória. Agora eu não me lembro se é memória ou indecisão. Ah, eu acho que não. Eu sei que são três motivos. Um é memória, o outro é indecisão, e o outro... Não me lembro agora, estou indecis... Ah, agora eu estou indeciso, xê. E qual é a sua pretensão salarial? 10 mil reais por mês e um carro na garagem. Não. Nós vamos dar 20 mil por mês e dois carros na garagem. Xê, tu tá brincando. Tô. Mas foi tu que começou. X, xis para aqui. Basta, basta, basta. Dona Valeria, manda passar o próximo. Quem é o próximo? Licurgo? Xê, meu maior problema é falta de memória. Falta de memória, pode ser? Eu vou confessar, o meu maior problema é, ó, memória. Às vezes eu me esqueço, eu uso umas coisas... Não, acabou de esquecer. Xê, meu maior problema, eu vou lhe confessar, é, ó, memória. Às vezes eu tenho uns lápis de memória, mas vou lhe falar por quê? Não, vou lhe falar por quê, não, velho? Não, vou falar, deixa eu falar, pô. A outra não me deixou falar, agora não dá pra falar desse jeito. Uns lápis de memória. Fala, meu, tô tendo a minha noção? Vou largar isso aí, xê.